O que é o Campeão? O documentarista, algumas paradas assim Mas cara, acho que fora isso Não, não Às vezes eu sinto até falta, às vezes é falta de buscar mesmo É falta de pesquisar Vejo uma coisa e outra ali Do Peter, do Reinerd Tem alguns outros canais que eu vejo uma coisa e outra De vez em quando ali Mas não tem um que caramba, deixa eu ver isso aqui Talvez pela correria que a gente tem, né Tem que fazer às vezes, pô, vídeo pra dois canais e tal Aí tem casa Não tem muito tempo E a gente é meio que consumido por notícias Às vezes políticas, hoje eu tô um pouco mais fora Eu não tô consumindo mais O que eu via bastante era o antagonista Eu via bastante antagonista Hoje eu já não tenho saco pra ver política mais Não tem, posta lá Vou abrir isso não, tanto faz Mas eu acho que é por falta de buscar mesmo Buscar e achar algum canal Eu vou abrir isso aqui Então eu vou abrir isso aqui Obrigado.